Fala Nação Coral! Vamos às últimas notícias do Santinha. Mas antes, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. A chegada do técnico Marcelo Martelotti será acompanhada por novos reforços. Segundo apurou o GE com o coordenador de futebol Zé Teodoro, na noite desta quinta-feira. O Santa Cruz tem negociação encaminhada com o zagueiro Felipe Macedo, ex-maringá, e com o atacante Lucas Silva, que estava no 15 de Piracicaba. Está bem encaminhado, os jogadores já estão praticamente acertados, mas a gente só pode adiantar depois que o contrato está assinado e feito os exames médicos. Daí a gente apresenta o jogador. Está tudo ok com eles, mas depende ainda dos exames, disse. Por alto, Zé Teodoro ainda indicou a possibilidade de novas chegadas além da dupla. A reportagem apurou que o lateral-direito Everton Silva, que estava no confiança nesta temporada, iniciou conversas com o tricolor do Arruda. Com certeza com a chegada do treinador, contratações vão acontecer, né? E essas duas aí já estão praticamente bem encaminhadas, acrescentou. Ambos têm previsão de chegada no Recife nesta sexta-feira, dependendo do registro no BID, já pode ficar à disposição para jogo contra a Jacuipense, no domingo, pela quinta rodada da Série D. E aí, torcedor coral? Curtiu? Se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like para ajudar nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E lembre-se. O Santa Cruz nasceu e viverá eternamente. Tchau.